Teach me portuguinis! Que? Teach me portuguinis! Que? Teach me portuguinis! Que? Teach me portuguinis! Graças a Deus! Teach me portuguinis! Receba! Oh my fucking... Ué? Teach me your language! Ronaldo! Maldito! Eu não compre! Eu não hablo! Eu sou brasileiro! Santo! Teach me your language! Teach me! Leleque, leque, leque! Ah! É isso aí pra caralho! Tum!